Primeiro... Boa tarde, segurança. Boa tarde. Eu vim para a reunião hoje. Meu nome é Antônio. Deputado, Antônio. Pode estar. Não chegou ninguém. Eu vim fazer um debate hoje e não chegou ninguém ainda. Pô, meu Deus do céu. Já tá tarde, já tarde. Não chegou ninguém nessa becica. Eu quero ver que não vai chegar ninguém. Puxa. Vai dar aquele pouco. Boa tarde. Boa tarde, doutora Zicola. Tudo bem? Tudo. Certo? Chegou ninguém ainda. Chegou não, doutora. Estou aguardando. Falta Yasmin, né? Falta doutora Yasmin. É que tá saltando agora ou a doutora Yasmin. Primeiro corte. Bom dia. Yasmin, tá aí na lista? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Neine. A gente vai fazer um debate hoje sobre política. Que já vai ser domingo. Interessor. A política, né, doutora? Entendeu? Oi, doutora. Quero lhe dizer, doutora. A gasolina baixou, viu? Eu batei. Bacalhei. Bacalhei. no congresso, baixou a gasolina, viu? Dá pra pegar um cafezinho ali, rapidinho. É, vai. Vou o café. O papel que até leva... Eu vou pegar o papel aqui, viu? Pronto. Vou pegar o papelzinho. Vou pegar o papelzinho do devato. Vou pegar mais uma cadeira aqui. O senhor quer se ajudar a nós? Não, eu vou assim. Eu vou fazer a cadeira que até eu vá a casa dele cai. Aí sim, mano. É, eu vou botar sim, papai. Vou ficar na mão. Não. Eu vou botar. Você é meca, segura, você caiu. Pode dar beijiga, menino. Me der em casa. A casa do segurão, você caiu. Pode, 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 caiu, deputada. A casa do segurão, você caiu. E nem, gente. Vem, deputada. Vem. Segura, você caiu. Eita beijiga, você caiu a pistola. Não caiu a pistola do segurão, essa menina. Por que tem jeito que negócio desse? Como tem? Oi, pois. Eita beijiga. Segurança, dano? Está bem sim, mano. Agora, já senta ali aí, senhoras. Já senta aí que você é a segurança do outro aqui. Qual é o momento aí que a gente pode chamar a baleia? Pronto. Por que demora? Ok. Depois me traga a pressa aí. Vamos beber café, caramba. Aí não traga a ser para nós, hein? Não. Você não tem que traga a rima, me siga. Não tem que traga de ninguém. Cuidado, deputada. Cuidado. E aí, agora vamos fazer um debate, gente, sobre nossa política, né? Olha, as eleições estão chegando. As eleições estão chegando. Domingo, a gente já vai votar. Aí a gente está combinando com os nossos políticos zero. Políticos zero. Por que? Aquele queridinho, aquele nosso amigo, não quis saber de política, Qualquer alguma coisa tem. Aí agora nós vamos saber por qual motivo ele saiu. Entendeu? Ele vai saber por qual motivo o nosso político saiu. O nosso deputado. Que trabalhava certinho também com a gente. Ele trabalhava sempre. É o deputado Guilherme, não é? É o deputado Guilherme que saiu da política. O que ele se candidatar. Nós que já somos se candidatores, nós aqui. Ele ajudou o senhor Tainá, não foi o senhor Tainá, não foi o senhor Tainá. Não veio, não ajudou o senhor Tainá, não veio, a deputada. Ela estava participando também, porque ela queria saber que o senhor, mas não veio. Mas é o que acontece. O nosso amigo, o deputado Tiririca, não quis saber mais de trabalhar mais nós, agora que trouxe. O nosso deputado Tiririca, não quis saber de política. Por que? Deve ter alguma coisa. É, deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa. Não é não? É. Aí a gente quer saber porquê o nosso Tiririca não quer trabalhar com lica. O nosso deputado. Aí a gente não sabe porquê o nosso Tiririca não quer ser deputado, né? Tem que ver, né? Aí eu falei, ele falou que numa reportagem que não dava certo porque ele queria fazer um projeto. Realmente, tem projeto que nós fazemos e tem muitos amigos nossos que não aceitam os nossos projetos. Aí nunca vai pra frente do nosso Brasil por causa disso. Olha, deixa o momento que você faz um debate para saber se pode fazer um negócio para diminuir o combustível. Quando a gente falou que ele diminuiu o combustível, tem que ter também diminuir os alimentos, o preço dos alimentos que estão muito caros. É, diminuiu. Geralmente, porque a gasolina baixou, tem que baixar o gás de cozinha, tem que baixar os alimentos, tudo em todo lado tem que baixar, porque o ósseo está muito caro, a galinha está muito caro. Não pode baixar os alimentos, tudo em todo lado tem que baixar, porque o homem merece. A gente tem que baixar o gás de cozinha, a galinha está muito caro e a galinha está muito caro. A gente tem que baixar o gás de cozinha, a gente tem que baixar o gás de cozinha, a gente tem que baixar o gás de cozinha. Quando chegar lá no Congresso, a gente tem que ser a unir, os políticos sérios, políticos sérios, políticos que dizem que vai fazer um projeto e faz diferença, tem que ser políticos sérios, que vai entrar no Congresso tem que ser políticos sérios, que não fiquem mentindo não, esse político não é sério, vai botar só dinheiro no bolso e enganar o povo, entendeu? Aí agora, tem um deles que é rim, os políticos rim, que está no meio de nós, aí chega assim, oferecendo uma cesta-bata de um, dando um dinheirinho ali, aí quando o camarada vai atrás dele, ele diz assim, não, eu te paguei o teu voto, te paguei o teu voto, não pode isso, como é que vai comer só? É, não pode só. É, porque você recebeu dinheiro dele, mas você não pode exigir nada do deputado, não pode exigir nada do deputado, entendeu? Como é isso? A gente tem que se unir, tem que fazer o negócio certo, porque se não fizer o negócio certo, o nosso Brasil não vai para frente não, porque é o nosso Brasil, é o melhor país do mundo, é o nosso Brasil, porque nós aqui não tem nada, não tem maremota, não tem ter voto, não tem vulcões, não tem nada, nós só tem que agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, agora tem outros países aí, que vivem aí, ó, em guerra, no maior sofrimento das pessoas, vivem no maior sofrimento, por quê? Vê senhores queridos morrendo na guerra, passando sofrimento, passando sofrimento, passando sofrimento, na Colômbia, na Colômbia, que estávamos acordados, é, os pobres vindo da Ásica, que vivem passando necessidade, e outros países aí que vivem passando uma necessidade muito grande, eu já falei aqui, e vou continuar falando, o Brasil é o país que transporta comida para todos os outros países, é o Brasil, é o país que tem mais comida do mundo, é o Brasil, e bota a multaçone desses outros países aí, bota a multaçone desses outros países aí, entendeu, o nosso Brasil, entendeu mesmo, deputada? Entendeu, e a senhora? Não é certo, não é certo, deputada? É, é certo. Aí, a gente fica nessa aqui, aí se nós não debater sobre isso aí, aí nosso Brasil não vai para frente nunca, família, não vai para frente não, vai para trás, só vai para trás, só vai, é, de cada mais, mais assim, olha, para baixo, vai descendo, vai descendo, não vai subir não, vai descendo, exatamente, porque nós, nós brasileiros, nós brasileiros, tem tudo para ser primeiro mundo, nós tem tudo para ser primeiro mundo, que nós é um país de pai, nós é um país que não tem guerra, nós é um país que agradece a todos os países que entram no nosso país, a gente é um país que coleta, coleta todo o país, japonês, americano, mexicano, e todos os países aí, entendeu, na africano, alemão, é, inglês, todos os países, o nosso Brasil aceita, todos os países, e nunca briga com ninguém, nunca que briga com ninguém, nós é um país da tranquilidade, é, amornização, amornizado, é, 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 é o país calmo, não cabia com ninguém, nunca emprega, é um país calmo, é, isso é verdade, é, os alimentos baixos, o, os alimentos tem que baixar, né, pra verdade, é, tá muito caro, o ovo tá caro, tá tudo aumentando, tudo muito caro, é, tá tudo caro, é isso mesmo, é isso mesmo, o buchão de gás tem que baixar tudo, sim, o buchão de gás, que tá muito caro, por que tá caro, por que? não pode não ser caro, porque a gasolina não baixou, a gente não fez um debate aqui, pra gasolina baixar, aí baixou, aí baixou, graças a Deus, a gasolina, agora os alimentos tem que baixar, os alimentos, o buchão de gás, o buchão de gás, tem muita gente também, é, é, e outra coisa, falar também, um salário digno, para os brasileiros, é, porque o salário é bem, é, o salário é bem baixo, o salário é muito baixo, é, porque o nosso dinheiro é mal dividido, é, o nosso dinheiro é mal dividido, é, um ganho bilhões, e outro ganho mil reais por mês, é, é, é muita, é, é muita discriminação, é muita discriminação, não pode existir isso não, entendeu, nós tem que ter um salário digno, que, faça, você vai pra uma feira, faça a feirinha, e fica o trocadinho pau, você comprar o remédio, comprar o gás, comprar o pão, exatamente, comprar o pão, dia, por dia, com o pozinho, com a casa de manhã, com a roupa, sapato, sem ficar se preocupando com dinheiro, Porque é a classe humilde, deputado, é mais que sofre, deputado, é mais que sofre, por que mais que sofre? Porque agora chega os políticos nas portas, vem aqueles pessoal humilde, chega na porta, chega nas portas daquele pessoal humilde, aí chega assim, eu dou tanto a você para você botar em mim, arrumar jeito é para você botar em mim, aí o camarada dá, aí o camarada vai atrás, mas botei fulano, e fulano não me deu nadinha, eu pedi um negócio lá, ele não me deu, aí eu falei, ele disse, não, eu não deu nada a você que eu já te paguei, o problema é esse, da política do Brasil é essa, a gente tem que mudar essa política do Brasil, tem que mudar. É, a gente tem que destruir, é, destruir. Qual é o negócio desse, rapaz? A gente já terminou nosso debate aqui? É, terminado nosso debate sobre isso aí. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Aí tem que diminuir. Tem que diminuir tudo. É, tem que diminuir tudo. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. É. Vem lá na companhia, calma. Olha aqui. É. Gente, nós, deputados aqui, que nós tivemos a reunião, é que vamos fazer a diferença desse país Brasil. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso é uma verdade. Nosso país, isso é o primeiro mundo. Agora, nas eleições de domingo, no dia 12, vai ter as eleições. Exatamente. Para deputado, governador, presidente. Exatamente. Deputado estadual, deputado federal. E presidente. E presidente. Nosso país. Para mudar a situação do nosso país. É. Que está demais. Cada vez mais tem que mudar esse país. Entendeu, família? É isso mesmo. Quem fez o... Até domingo. Quem fez o eleitor... Eleitor não. Quem foi o senhor primeiro? Deputado estadual. O deputado estadual foi meu avô, Tânio. A minha amiga, Júlia. É. A minha amiga, Júlia, fez a deputada... Deputada estadual. Estadual. Quem fez a deputada estadual, Tânio, fui eu. Federal. É federal? Federal fui eu. E esse aqui é o segurança. É. Meu irmão. É, o irmão dela. Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, can cement, super tunnel! Tchau! Comente, com partilhe. Comente, com partilhe, mande esse vídeo para outra pessoa. Tchau! Um beijo para vocês. Fico, família! nas seleções e botar os óculos lá botar os homens pra cima e Deus abençoe em todos vocês comente, compartilhe e se inscreva no canal se inscreva e mande todas as pessoas e tchau e botar muito like tchau